Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Virginianos e virginianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Gratidão a você que escolheu ficar, gratidão a você que escolheu voltar, gratidão a você que resolveu conhecer o meu trabalho, gratidão de todo o meu coração. Para aqueles de vocês que não me conhecem, eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico integrativo e oraculista. Sou fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão, trago a você semanalmente as tiragens coletivas e intuitivas para os signos de virgem. Tá legal? Essas tiragens, elas são intuitivas e coletivas, portanto, não vai ressoar com todos e nem tudo que eu disser aqui vai ressoar na sua energia. Daí a importância de dar uma olhada ali na sua lua, no seu ascendente, para que você obtenha mensagens complementares, ok? Essa tiragem é destinada a quem possui só a lua, ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de virgem. Se você possui algum ponto forte dentro do seu mapa astral no signo de virgem, essa leitura pode ser para você. E se você está aqui para saber de um virginiano ou de uma virginiana, sim, essa leitura também pode ser para você. Tá certo? Gratidão de coração. Aqui na descrição do vídeo eu deixo o cronograma fixo da minha semana. Indico para vocês dois sites para que vocês façam. Mapa astral, gratuito. Tem também o contato da Renata Coelho, ela faz minimapos astrais com a interpretação, tudo certinho. São interpretações de fácil entendimento, o valor é super acessível, tá? Tem que dar um branco, né? Mas faz parte, é normal. E agora com sinastria amorosa, tá? Tem o meu celular, o WhatsApp aí, 11954780488. Onde vocês conseguem, né, fazer agendamento de consulta particular ou pegar o endereço, caso deseje mandar um presente aqui para o espaço para mim. Tem a chave P, caso você deseje fazer uma doação. Tem o idolink espaço gratidão, que é o meu site, onde você consegue saber valores e tudo que o espaço gratidão oferece, as cartas, as terapias, os cursos, os produtos, tá? E agora estou deixando também todos os vídeos, o link do vídeo com a minha história, para que vocês entendam quem sou eu e por que que eu trabalho da maneira como eu trabalho, tá legal? Para que vocês conheçam um pouco da minha história e tenham a certeza de que tudo nesse universo é possível, porque eu posso dizer que eu sou um milagre de Deus. E eu tenho certeza que cada um de vocês também, né? Mas o que eu quero dizer é que quando existe propósito na nossa vida, não adianta a gente fugir. A gente vai ficar. E a gente vai alcançar, a gente vai realizar, ok? Pessoal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar e comentar. Faça questão de ler todos os comentários e responder todos eles. Gratidão e coração, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, a divina presença eu sou, salve Deus, Deusa, salve a lua, salve o sol, salve a terra, salve. Não é sempre que eu falo da lua, né? O sol e a terra depois eu fiz para contornar, mas a lua, pessoal... Quem tiver envolvimento com algum canceriano ou quem tiver câncer forte no mapa ou quem souber a tua lua, assista o vídeo da tua lua, talvez tenha uma mensagem lá. Porque as coisas não acontecem por acaso. Eu não costumo mencionar a lua na hora que eu estou fazendo os cortes. Fica a dica para você. Mensagens, orientações, possíveis acontecimentos para as virginianas e virginianas. Eu vejo você, virginiano, virginiana, depois de um tempo em que vocês permaneceram numa baita de uma confusão, num baita de um conflito interno em vocês recobrando a autoridade autônoma e a sobrevida de vocês. É como se vocês se sentrassem. É como se vocês retomassem o poder de vocês. O poder de decisão, o poder de ação, o poder de comunicação. É como se vocês retomassem o poder de vocês. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Gratidão. Salve a luz, salve o amor, salve o grande beneficiador. Vamos lá, salve. O fim de tempos difíceis. Perturbações, dores, sofrimentos, andam embora. Vamos lá. Vocês elevando a autoestima de vocês, vocês num alto poder de atração, a rainha de paus. A rainha de paus, ela tem a consciência, porque ela sabe quem ela é. Ela sabe do poder que ela tem. Ela sabe tudo o que ela quiser, ela recebe. Sabe, foi em uma das tiragens ontem, acho que eu falei. A rainha de paus, ela é a personificação daquele mantra, tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória. Porque ela reconhece que ela tem poder. Ela reconhece que ela merece. Ela agradece, ela vibra. Ela sorri com aquilo que ela tem na mão. E aqui é como se depois de um período de bastante dor, de bastante sofrimento, de bastante dificuldade, vocês, né? Período difícil, né? Períodos onde vocês estavam perturbados, perturbadas. Período onde existiam aqui muitos pensamentos tóxicos. como se depois de um bom tempo você pudesse respirar, sentar na tranquilidade, olhar aquilo que você tem na mão, contemplar, agradecer e falar o uau. Eu realmente sou poderoso. Eu realmente sou poderosa. Eu sou merecedor, né? Eu já convido vocês a fazer o mantra. Eu sou merecedor, eu sou merecedor, eu sou merecedora. Para as mulheres é só colocar o merecedor ao invés do merecedor. Eu vejo realmente, finalmente, vocês podendo descansar. Realmente, vocês, finalmente, conseguindo respirar, cuidar um pouco de vocês. Eu vejo que realmente vocês recobram a força de vocês. Temperada, equilibrada, saudável. Eu vejo aí que, finalmente, sabe aquela coisa de você acreditar na tua força sem perder a humildade? Acreditar na tua força sem desequilibrar. Por muito tempo, vocês espadaçaram, né? Olhando na direção errada, lamentando situações que não haviam mais por que lamentar. é o universo dando movimento na sua vida em direção à vitória. Vamos ver o que as próximas cartas dizem. Vocês comemorando algo. Vocês aqui festejando uma conquista. O fim dessa dor. Vocês festejando uma grande conquista. Vocês aí... Transformando, né? Uma mudança acontecendo na vida de vocês. Algo muito rápido que chega até vocês para tirar vocês dessa energia. Algo muito rápido que chega para vocês aí mudando a vida de vocês. Isso é muito bom. Talvez... Opa! Vamos lá. Você que vira ou aqui? No truco a gente chama de cachorro louco, né? Realmente, aqui... Vocês, de fato, iniciando uma nova jornada na vida de vocês. Uma nova consciência. Um universo te convidando a simplesmente confiar e seguir. Vocês estão com o mundo nas mãos. Dá para acreditar. Olha isso, virginiano. A primeira carta do jogo. Dos arcanas maiores, né? O primeiro arcanas maior. E o último arcanas maior. Eu chego a arrepiar. De tão lindo que é isso. Porque é você realmente se jogando em uma nova consciência depois de ter concluído uma etapa da sua vida. É como se você estivesse entrando num novo ciclo, num novo momento. Eu vejo vocês aqui, virginianos e virginianas, totalmente conectados aos quatro elementos, à Mangáia, ao Grande Pai Sol, à Grande Fonte, à Mãe Lua, aquela que a gente mencionou aqui. É vocês integrados. É vocês realmente aí, ó. Sabe? Conectados aí, dentro de vocês. Vocês em total... sintonia com o Universo. E é por isso que vocês ganham. O mundo. É vocês aí. Recebendo ouro. Recebendo troféu. Porque vocês fizeram isso. Essa rainha de ouros aqui me fala de você. totalmente tranquilo, tranquila de receber esse troféu, esse presente, essa dádiva, essa conclusão, essa nova etapa. Porque você sabe quem você é. No fundo, no fundo, você sabe quem você é. E que você não tem porquê não acreditar em você. Finalmente, vocês poderem descansar. Vocês finalizam algo pra iniciar um outro algo. Vocês passaram por tantos processos desafiadores que vocês estão iniciando um algo que você não sabe. Que você não consegue enxergar o resultado. Você não consegue enxergar exatamente o destino. mas é como se você estivesse em plena convicção, plena certeza da capacidade de você. Porque vocês sabem que vocês são capazes de atrair qualquer coisa. Qualquer coisa que vocês desejarem. Porque no fundo, no fundo, você, virginiano, virginiana, você sabe do poder que você tem. Você sabe da sua capacidade. Salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador. Energia do tarô de Tote para os virginianos e virginianas. Salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador. Salve o tarô de Crowley. Energia para o coletivo do signo de virgem. Salve. 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 Vamos lá. É vocês amadurecendo e vocês sabendo onde vocês querem chegar. Vocês tomando todas as decisões necessárias para vocês alcançarem o objetivo de vocês. e a partir dessa decisão objetiva, vocês sendo recompensados. A partir dessa decisão, a vida de vocês se transformando em algo muito maior, porque algo novo, próspero, que vocês dão a luz, que vocês fazem nascer na vida de vocês. e é vocês, porque o nome de ouro sempre fala de ganhos, mas por mérito. Não é um ganho de presente, de surpresa. Não é inesperado, não é algo que você está recebendo a recompensa, é algo que você está ganhando, mas por mérito. porque você fez por merecer. Eu tenho certeza que você, virginiano, virginiana, você está tomando a decisão certa. Você toma a decisão certa e a partir disso você recebe as recompensas que o universo tem para você. Salve. Salve. Um uau. Um início de algo empolgante em direção à prosperidade. Eu vejo você realizando sonhos, eu vejo você prosperando naquilo que você empreitava. Existe algo que estava te trazendo dor. Você simplesmente deixa aí. Você eleva sua autoestima. Você tem tempo para respirar. Você comemora. Você se abre para a mudança e recebe aquilo que o universo te traz. E você se joga numa nova jornada, numa nova consciência, muito mais empolgante, muito mais animadora, muito mais próspera do que a energia anterior. Eu vou ser feliz com o que você está vivendo, né? Defenda aquilo que você acredita. Não se anule. Reconheça o seu valor. Lute. Faça algo por aquilo que você enxerga que realmente, verdadeiramente tem valor na sua vida. Eu vejo algo incrível chegando para você. E é algo que tira você de uma energia de preocupação, de escassez. É algo que tira você de uma energia de solidão, de doença. É algo que realmente leva vocês a uma nova direção, uma nova consciência, a um novo início, a um novo patamar da sua vida. Você está pronto, você está pronta para essa nova jornada. é vocês de fato aí abertos a receber as dádivas, né? Primeira carta, o 10 de espadas. O centro do jogo é um cavaleiro de pau, ou seja, algo chega trazendo uma mudança muito importante e significativa na sua vida. A prosperidade bate a sua porta, deixa ela entrar. Deixa ela entrar. Salve. Salve o povo cigano, salve cigana, salve cigano, salve Santa Saracali. Ops, tchau, rio. Ops, tchau, rio. Essa luz aqui ficou meio esquisita, ficou bem forte, né? É, não teve como, né, gente? Mas, às vezes, vão acontecer alguns imprevistos, né? É você entrar numa nova jornada muito mais segura, muito mais confortável, amparada pela sua espiritualidade, uma jornada que tem brilho, uma jornada que tem aí fluidez, que nutre o teu coração, a tua vida. De fato, é você muito feliz no teu meio familiar, o universo solicitando a você que você manifeste essa felicidade, que você seja honesto, honesta com você, que você realmente seja fiel e honre a sua essência para que você continue livre e que você não se permita mais sentir-se bloqueado e impedido e impedida de fazer algo. Eu vejo uma mensagem chegando na sua casa, eu vejo aí um papel que chega que exige de você, virginiano, virginiana, atenção, cautela, presta atenção. Mas eu vejo um papel que vem aí, a cautela aqui é apenas para que você preste atenção, é apenas para que você se certifique que é realmente o que você está esperando, que é algo bom, algo que vai te trazer abertura de caminhos. eu vejo você aqui fazendo uma escolha a partir disso que acontece, né? E eliminando um peso enorme das suas costas e assim trazendo um novo para você e para o seu coração. Virginiano, virginiana, para muitos aqui uma nova direção no campo amoroso, para muitos aqui uma nova direção dentro da própria relação, para aquele que já estão juntos, né? Para aquele que já estão dentro de uma relação, uma nova direção, vocês numa direção onde os dois caminham juntos, numa direção muito mais fortalecida, muito mais abundante, muito mais próspera, ok? Vamos lá, energia das ervas para o coletivo do signo de virgem, energia das ervas, universo, qual é a erva para o coletivo do signo de virgem nesta tarde de terça-feira para os próximos dias. Salve! Salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, vir na presença do seu sol, salve ele. Erva doce, identifique o que de fato você precisa e tenha coragem e otimismo para seguir em frente caráter energético puro. Chagrin, que é a tua terceira chácara, lembra logo no começo do jogo que eu falei para vocês? Inclusive, o jogo de vocês tem bastante carta de pau de fogo, tá? Muito positivo vocês utilizarem o amarelo e quem quiser utilizar também o vermelho é uma cor bem positiva. Vermelho e amarelo essa semana para vocês para trazerem empoderamento, estabilidade, aterramento, mas principalmente que vocês tragam essa energia aí de poder pessoal elevado. Ok? Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar e, claro, comentar que eu faço questão de ler e responder cada um dos comentários que vocês fazem. Gratidão de todo o meu coração. Amo você. Paz e luz. Namastê. Vejo vocês na quinta-feira na live ou na segunda-feira na live ou na próxima sexta-feira que é quando a gente se encontra realmente. Gratidão. Uma boa tarde para vocês e desculpe se a iluminação não ficou lá muito boa, mas é que eu queria fazer os vídeos agora à tarde mesmo porque eu tenho certeza que a maioria de vocês já estava esperando. Beijo no coração. Namastê. E gratidão. Tchau, tchau.